Segue no meu passado, sinto o meu futuro Presenta-me a luz que necessita o peixe de escuro Tem sido duro, mas cada vez mais chético, pois Depois lá vem o cash, vai e quebra qualquer escudo Não é de agora a regra, pois já era assim escudos O dinheiro vai e vem, enquanto o tempo vai e vem Vem era socialista, mas resisto, eu luto A pedra só se molda, pois quebrá-la em bruto Tentei ser um bom puto, poder fazer feliz o mundo Vejo o tempo a voar, mas ela vai e vem Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem Eu vejo a lua a chegar Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem Eu vejo o solo afastar-se Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem A minha alma apagar-se Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem Mas ela vai e vem A minha alma apagar-se Eu vejo o mar ir embora para voltar à noite e ver Depois do amanhecer ao novo dia renascer Depois do tempo ser a emoção do crescer Vão aos 18, eu vejo os 30 a sentir para anoitecer Vão os anos de criança quando tu perdes a infância Esperança à distância é o que vai prevalecer Vão pais, vêm filhos, tu não és filho agora és pai Tu agora já nem sais, já nem podes ficar high Vem despesas, vem dinheiro, os filhos estão primeiro Vem outras prioridades, já não és, estou por inteiro Viver bem, envelhecer, morrer de felicidade A recordar-me de um passado que me trouxe até esta idade Eu vejo o tempo a voar Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem Eu vejo a lua a chegar Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem Eu vejo o sol a afastar-se Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem A minha alma a apagar-se Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem Eu vejo o tempo a voar Eu vejo a lua a chegar Mas ela vai e vem, mas ela vai e vem Eu vejo o sol a afastar-se A minha alma a apagar-se Eu vejo o sol a afastar-se Eu vejo o sol a afastar-se Eu vejo o sol a afastar-se